E aí pessoal, estreando então Armazém Entrevista da Rádio Armazém.net Hoje a gente vai bater um papo nada mais nada menos do que Júpiter Maçã Aqui no Teatro 13 de Maio em Santa Maria, bora? Júpiter Maçã, Santa Maria mais uma vez, prazer te receber aqui na cidade mais uma vez Certo Muito bacana, Júpiter Maçã aqui com a gente, a gente vai trocar uma ideia rapidinho com ele Rapidinho não Não, pode ser prolongado, tá não, então tipo long play, vamos lá então Vamos falar um pouquinho cara sobre a sétima efervescência Pelo amor de Deus Ok Ok, então vamos lá Passados 15 anos de lançamento do álbum, o álbum ainda atrai a atenção dos mais jovens E também é constantemente ouvido pelos mais velhos Então como tu vê essas duas gerações ouvindo a tua obra? Me sinto num bacanal Porque adoro Zuru e bacanal Não sei já quais são as expressões pra isso Que é uma coisa já normal Sim, sim E desse contexto então, talvez tenha se saído daí, eu e minha ex? Ah, eu e minha ex sou uma tia trena, entende? Daí eu fiz apaixonadamente e é um tema mais leve, embora pareça pesado, na verdade talvez seja para várias vezes É que... é que... é que... por alguma razão eu tive que... que fazer... eu tive que fazer essa música ali e ela é na verdade um absurdo Muito obrigado Ela é o teu lado do Lupicini Rodrigues? Sim Sim Ela é muito legal Muito obrigado No YouTube, você disse que algumas gaúchas são parisienses de tarde e inglesas à noite. E você compara Paris e Liverpool a Porto Alegre, né? E St. Mary, o que isso significa para ti? St. Mary? É. O que é isso? Aqui? Ah. Ah, ah, ah. Wonderful. Wonderful. Sim. O Assema fez para várias meninas. Outro comentário que tu fez com Skylab naquela entrevista, tu disse que muitas das tuas obras foram perdidas no apartamento de Porto Alegre, num incêndio. Foi muita coisa perdida mesmo? Não era um incêndio, era uma suruba. É? Yes. A suruba se tornou um incêndio. Não, o incêndio se tornou a suruba. Muito bom, cara. Flávio, Júpiter Maçã, qual a origem do nome Tarde na Fruteira? Eu acho que vem de Roman Polanski. Eu acho que ele estava frustrado tentando mandar mensagens a alguém aí e mandou para mim essa. Bacana. Bacana. Não é bacana, é realidade. E é horrenda. Quem compra ticket para ser Júpiter Apple, me pensa que é um show de prazer. E até é, mas assim, é tanto bacanal que quando a pessoa vê a pessoa, a pessoa está completamente cansada, exausta, cuspindo, entendeu? Dizendo, por favor, parem o show, parem o show, parem o show, stop the show, stop the show, stop the show. Mas ninguém pode ser stop the show. Então é isso. A gente trocou um papo aí com Júpiter Maçã, aqui em Santa Maria, veio trazer o seu showzão para nós aí. Queria te agradecer, muito obrigado pela atenção e pela entrevista aqui para nós. E bom show, tudo de bom, sempre. Não, eu fiz mais com a minha obrigação e a minha proposta. Já não estou nessa de rock'n'roll, estou numa de cinema, entendeu? Eu estou fazendo um filme que é sobre uma pessoa que loca uma casa e ela tem vida própria. E nessa casa começa a acontecer suruba mesmo, só que alienígena. Suruba alienígena. E tudo começa a bater lá em cima, lá em cima. E a menina está desprotegida, entendeu? De caixinha enfiada no cu, saca? Esse é o meu novo roteiro, entendeu? De um novo clássico. Me aguardem. I love you all. Muito mais.